Uma mãe desesperada recorreu ao Criador Pois seu filho se perdeu, esse filho que me deu Amo desde que nasceu, também é um filho teu Eu lhe dei educação, segurando a sua mão Até seu pai profetizou Na sua profissão, será sempre o melhor Com uma admiração O tempo se passou e se concretizou Tudo que foi ensinado, melhor ali não teve E era admirado, por sua habilidade Meu filho se casou, estava tudo bem Quando ele conheceu, se diziam bons amigos Mas eles o levaram para um caminho humano Sua esposa o deixou Perdeu todos os seus bens Tudo dele foi tirado Foi quando o Criador, sentado no seu trono Recebeu um WhatsApp Entraga em suas mãos Por socorre o filho meu Devolve ele pra mim Ninguém percebeu Ele se convenceu Vou me internar Em apenas alguns meses Numa clínica internado Já está recuperado Hoje ele está bem Já voltou na profissão E é admirado Se cumpriu a profecia Do seu velho pai Sograta criador Fui olhar meu WhatsApp Era o Criador Meu céu até tremeu Por seu amor de mãe